O teu batom teve esse dom de saber assim O teu batom, água na boca, chamou por mim No teu batom, foi um bom bom coração, licor O teu batom deixou na roupa o teu sabor Só eu sei, ainda é bom lembrar Só eu sei, ainda é bom sonhar Se já começa aí, será bom acordar A cor do rosto bom do teu batom O teu batom, brilhou num som tão alto, tão subinho O teu batom, foi água, mel, foi cor de carmim O teu batom, foi um bom bom coração, licor O teu batom deixou na pele o teu calor Só eu sei, ainda é bom lembrar Só eu sei, ainda é bom sonhar Já nem sei, será bom acordar Já nem sei, será bom acordar Pois guardei a cor do rosto bom do teu batom Só eu sei, ainda é bom sonhar Só eu sei, ainda é bom sonhar Só eu sei, ainda é bom sonhar A cor do rosto bom do teu batom Amém.